nem 2 ela ia matar 1 ou watant esta pegando a perna 96 Alguém está ouvindo o Mascar Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Eu quero saber o que você está falando de inglês É o Federico É o Federico Ah é tu Mano o moleque está aí dentro do corpo O que é o homem Tu ainda está falando de errado Focke Focke Let's go let's go Let's go my friend Help me Help me Let's go Let's go baby Ih tu falou parece uma menina agora Let's go Já jogou Bellshock Mas eu já sou uma menina Me resiste Já jogou Já jogou Bellshock Eu que não Tem uma menina Bellshock É igualzinho a tua voz É que o moleque não muda nada Olha Eu já falei por que Eu sou ela Mano Você Eu sou o Ei bordo Ei bordo E eu fui falando do Federico Eu falei com o Federico Você também está Ele está Eu sabia! Todo dia ele quer me zoar. Olha Ingros, eu vou parar de jogar contigo, mano. Ei, eu sou a mãe. Eu sou a mãe. Eu sou a mãe. Eu sou a mãe. Você se tricou mal, Frederico. Você até próprio falou assim, a minha mãe é tão gostosa que eu vou comer. Eu venho logo hoje no jantar. Ai, caramba. Credo, caramba, meu amigo. Federico, Federico. Vamos para a treta, Federico. Vai para a treta, mano. Estou de patreta já. Cala a boca. Eu estou cegando a treta, mano. Vai para a treta? Federico, vai para a treta da sua mãe. Ei, rapaz. Mano, vocês... É grande pelo menos? Ah, mas... Não quero saber. Ah, mano. Quero ver vocês só me zoar. É ele que está falando, cara. É ele que está zoando, sou eu, mano. Eu estou... Ô, Suuqui. Vai calhar de coelho, pô. Nossa, eu vou comer a teca da minha mãe. Tu vai comer? É porque ela é... Então, mano, qual é a tua mãe? Ela é doida. Ai, ela é uma DLC. Deixa a tua mãe te pegar com essas merda aí. Que vai comer a mãe dele. O Nicolás, ele está falando que vai comer a mãe dele. Ah, tu falou isso, tio. Não gosto de mulher. Foi tu, rapaz. Foi o Nicolás. O Nicolás falou que vai comer a mãe dele. Ela falou que eu não gosto de mulher. Só dei minha vingão. Só dei minha vingão. Teu pai falou que tu não gosta de mulher. Dei minha vingão. Ih, rapaz. Ih, assim que começa. Aí cresce. Aí vai começando a botar peruca. Não, não. Ô Nicolás, Nicolás. Nicolás, Nicolás. Nicolás, eu sou uma criança. Eu não posso fazer com isso. Com você, não. Você sabe que eu tenho sete anos. Pode sim, mano. Mano, eu sou uma criança. Olha sua criança. Ih, pá. Eu sou um deus grego. Eu sou um deus grego. Ih, você é um deus grego? Você nem sabe falar de inglês que tá querendo falar gregos. Vai falar inglês, não? Vai falar... É... Como é? É japonês? Vai falar das meias. Vai falar de nuas. Ah, vai falar das meias. Eu não sei se vocês não têm que ver. Eu não tenho nada. Eu quero matar um, mas depois me matar um. Poxa, cara. É o único que vocês são aqui na treta, rapaz. Tô cegando, bro, tô cegando, para, tô cegando, mas tu bagulho é frenético, pai Ixi, vem pra cá que tem uma galera vindo aqui, mano, vem pra cá, vem pra cá que o bagulho aqui tá Chega aí, cheguei, cheguei, cheguei alguém, rapaz Caiu? Pela pergadência, analiza os caras você conseguem aqui Comando que? Tem três caras atrás de mim mas me mata é engraçado. Ei, tu é doids tem 3k na minha costa mas nenhum tem a falar de matar os dois lá vende aí tu matou 12 tu não matou 12 não mano eu tomo tanto lagado que eu não consegui construir eu não consegui fazer nada puta que pariu você tem cara você tem cara todo mundo morrer aperta logo pronto aí esse cara aí não acerta cabeça dos caras meio travesti com e rapaz verdade isso aí mano vai cagar a pessoa o cara eu não quero ir com a sua skin não quero ir com o eu não quero perder não é para de me zoar sabe o que você faz como é teto Federico Luiz não vou comer minha mãe vai se foder vai sim mano pega para ele tá falando isso aí deve ser muito firme a tua mãe hein eu não sou eu foi o cara que tá falando foderico eu te desculpa eu disse porque toda hora ele tá falando da sua mãe aí então eu tô imaginando aqui eu também te desculpa ô Nicolas eu também te desculpa eu vou mandar convite para ti relaxa o que eu vou mandar convite para o federico e a gente vai fazer uma live tem uma canal na iotoba ô frederic ô frederico bora começar a zoar o outro cara por que você não comatei com a sua mãe não porque é o que eu e com o meu espanhol que vai vir agora quanto saiu aí e ai ali a gente sabe alguém bota um pouquinho para quem você não a boa espanhol é e aí porque a gente pega o espanhol de boa E o espanhol se chama Sasuke Ah, é espanhol Ai, meu saco Ai, meu saco Meu pé bateu no meu saco Agora tá ardendo Ai Ai, caraca Se um moleque São ralado, hein Te dizer Eu fui te jogar, mano Agora eu falo dele, mano Vem lá, mano Era pra te botar preencher Eu, mano, queria avacalhar com o espanhol Aqui, tu não quis Espanhol, mano, que é brasileiro Antes de acabar com essa besteira de espanhol Aqui falando aqui Olha ali a boca, manito Lander, lander, maldito Vamos cair aqui nessa merda Já caiu, já? É, tu nem marca, né, Bobão? Tu vai louco caindo, merda Eu vou cair lá com o Nico Eu vou cair lá com o Nico O Nico É o Frederico É o Frederico O Frederico O cara espanhol O Frederico 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 Eu tô vendo O moleque, o moleque, ele é espanhol Então, o que ele deve fazer, tá com ele? O moleque espanhol Ele tá lando, 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 lando Então, o que ele deve fazer, tá com ele? Pó, 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 pó Ô, Nico, sabe esse moleque espanhol? Sabe o que ele vai fazer? O que ele tem que fazer, rapaz? Fala aí, o que ele tem que fazer? Ele deve ter que fazer O WhatsApp, vocês têm o WhatsApp? Eu tenho Eu tenho Ah, não sei Mas eu não vou pra ninguém Se vai ter uma mulher Não Ô, Nico, por favor, passa teu WhatsApp Ô, Nico, passa teu WhatsApp pra mim Eu não vou passar seu WhatsApp, não Eu só passo um WhatsApp pra mulher Pois é, é a mãe deles Nossa, eu fiz a outra Eu vou morrer, meu filho Moleque, sabe que só Mano, eu tô com certeza Ele é apaixonado por menino Eu tô brincando, eu tô brincando Ah, cê acha que eu gosto de homem, não? Tá apaixonado por homens? Que gosta de... Que gosta de negona Eu pensei que eu fosse lidar com gente macho aqui, né? Mas tô vendo Menina, eu amo mesmo Ah, menina, moleque Eu amo mesmo menino Não, o cara gosta de negona Eu sei que você gosta da negona Mas não é assim, pai Ô, Nico, tu tá querendo namorar com 10 anos Tá indo a uma criança Que 10 anos, tio? Eu comecei a namorar com 8, rapaz Ainda tá mexendo ruim Com 8, eu meti o dedo lá no coisa lá das meninas Ô, Frederico Tu começa a namorar com 7 anos, mano E tu tá falando mal de mim, mano Ela tá namorando nosso poder Tem sim, é só morar Eu meti o... Eu meti o dedo lá no negócio lá das meninas Vamos arranjar o casamento já, Frederico? Ixi, que é casal Não tem nem pinto direito que é casal Que são doida Filha da puta, só por causa disso Só por causa disso, eu vou dizer montinha, tá? Eu vou dizer montinha Cala a boca, porra, dessa boca Daqui a pouco eu vou matar a sua mãe, seu viado Se você... Se você matar a mãe dele, eu... Aí, quando tu vê a mãe dele é uma velha muito feia E aí, como é que fica? Ainda vai querer pegar? É uma velha feia Como é tua mãe então, é loira pelo menos? Ô Frederico Ô Frederico, a tua mãe é loira Não, ela é... A tua mãe é loira? É, ela é castanha A tua mãe é pressona E ela tem um cabelo vermelho Errou, errou, errou feio, orubo Errou feio Eu vou de novo, cara Você não sabe de nada, inocente do capeta Pois é, eu não sabe de nada Eu pelo menos sou inocente Você que fica pegando quando eu sou minha cama E a tua mãe, Nico? Como é tua mãe? Ah, mentira! Mentira! Sabe como é que ela é? Sabe como é que ela é? É uma velha feia e peito caindo, eu já sei Não, 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 não Ela tem dentinho Não, não, não Sabe o que é que ela é? Sabe o que é que ela é? Porque que ela é uma mulher, porra Eu não quero contar do jeito não Sabe como é que eu vou contar? Sabe o jeito? Eu vou contar que você é uma porra de um cusou De filha da puta do caralho Sabe, sabe Sabe o que é que ela é uma porra de uma porra de um cusou a mãe? Sabe o que é que ela é uma porra de um cusou a mãe? Ela tem um dente preto Sabe o que é que ela é uma porra de um cusou a mãe? Eu não sabia, rapaz Eu não sabia, rapaz Isso aí é negócio de Portugal Sabe o que é que ela é uma porra de um cusou a mãe? Sabe o que é que ela é uma porra de um cusou a mãe? Sabe o que é que ela é uma porra de um cusou a mãe? Sabe o que é que ela é uma porra de um cusou a mãe? Sabe o que é que ela é uma porra de um cusou a mãe? Red Sox! Red Sox! Olha aí, ninguém me protege aí. É, até dois estão foda. Mano! Fudeu! Eu vou logo avisando para vocês, hein? Esse negócio que vocês estão falando vai tudo lá para o YouTube. Nossa, o que eu tenho aqui? Ih, tu já provou? Ih, rapaz! Não, eu nem quero provar para mim. Ih, não, tu falou que tem um negócio doce? Ah, não! Ih, porra! Mano, man. Não, mas pode admitir o seu titinho. Não, mas eu estou jogando bem, pode falar? Eu tenho certeza que é fiquitinho. E bem nudinho que é... Ai, ele é japonês, então. Mas só que é docinho. Não. E aí, mano. Então... Não, não é isso. Música Cadê as meninas? Ah, até agora não apareceu, demorou aparecer, né? Eee, manda salve aí para o pessoal do YouTube. Galera, deixa o like aí, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, que esses camaradinha aqui são muito bons, rapaz, de falar. E falou!